Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, se você não me conhece eu sou Erika Anjos e no vídeo de hoje nós vamos ter um diário da reforma onde vocês vão acompanhar todo o processo da construção da nossa área de lazer, o que a gente fez, toda a parte de acabamento, pintura e também todo o processo gente, enfim, eu não vou me estender muito se você já gostou do título desse vídeo já deixa aqui o seu like pra fortalecer o canal se você não é inscrito se inscreve, ativa o sininho de notificação e segue a gente lá no Instagram Erika Anjos, então sem muita enrolação, bora acompanhar aí todo esse diário da reforma E tudo começou mesmo fazendo o piso nesse espaço aí e fazendo o chuveirão essa foi a primeira obra aqui da nossa área de lazer Bom gente, o pessoal já começou a obra, hoje foi o primeiro dia de obra e aí eles já fizeram toda essa parede aqui, ali vai ser o meu espaço, meu estúdio hoje vai ficar uma janela, essa janela vai vir pra cá e aqui no lugar dessa janela a gente vai colocar uma porta de vidro bem grande, aqui vai ser a garagem né, cobertinha e tal e aí a gente tá na dúvida ainda se aqui desse lado vai ficar o nosso espaço de churrasco e ali já tem o nosso chuveirão né, estamos vindo ainda Bom dia galera, vou mostrar pra vocês aqui como que tá a casa né, a obra depois da primeira semana Primeira semana de obras ó, já subiu essa parte aqui da de cima, aquele muro ali também Estamos assim gente ó, na primeira semana de obras Segunda semana de obras e eu vou mostrar pra vocês como que tá por aqui, olha É, acho que a tarde eles já começam a colocar as telhas Pela manhã eles rebocaram essa parte de cima que vai ficar embutida né, no telhado Então já tá tudo rebocadinho Aí a gente vai comprar ainda as pingadeiras pra colocar E é isso galera, essa semana acho que fica finalizado né, essa parte principal Mas ainda vai ficar faltando os acabamentos E pra concluir na terceira semana ele já rebocou tudo A gente vai colocar a cerâmica aqui nesse piso Ele vai quebrar o espaço da porta e já vamos mudar aqui também a nossa janela Feito o buraco da porta, feito o forro, balcão, ilha, a pia lá atrás Agora estamos na parte da elétrica que foi uma das partes assim bem caras Mas a gente chamou um amigo nosso, o Lucas foi ajudando ele pra sair um pouquinho mais em conta Pra honra e glória do senhor, a parte bruta ficou pronta gente Agora a gente vai pras partes do acabamento E nós mesmo vamos lixar, amassar, pintar, fazer todos os ajustes finais tá Porque ninguém aguenta mais gastar com o profissional né Então ó, vou mostrar pra vocês toda a parte da instalação elétrica já tá ok Olha como a iluminação já faz uma diferença né Mas muitas águas vão rolar, vai ter toda a parte dos móveis Vai ter toda a parte de decoração, muita dica legal E hoje a gente vai lixar as paredes pra já começar a preparar Preparar para receber as cores Então a gente vai começar pessoal lixando essa nossa parede Eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês Que ela é aquela parede ó, que tem aquela textura sabe Então a gente vai começar lixando Compramos aqui várias lixas Mas essa lixa é qual Lucas? Lixa 60 A intenção era só lixar Mas a nossa parede ela tava muito velha e descascando Então a gente teve que descascar toda ela Pra depois começar a lixar Raspamos essa paredona aqui praticamente toda Só ficou algumas partes ó, que realmente não saiu de jeito Ela tava bem dura Aí nem preciso raspar O Lucas tá finalizando aqui ó O filho nessa parede eu faço Ele tá só finalizando E agora a gente vai começar a lixar Olha que sujeira Que fez Esse processo de lixamento de parede É ter muita paciência É preparar os ouvidos E é isso aí gente Dois mil anos depois Mas nossa parede já está aqui Olha, lisinha Deixamos toda ela E agora a gente vai passar Gente, o selador Qual a importância de passar o selador? Pra não ficar descascando Como vocês viram que essa parede tava descascando E também pra fazer a sua tinta render mais Então a gente vai logo passar o selador E como já tá dois Praticamente a gente só passa o restante Da parede amanhã Outro dia A parede já secou toda E a gente tá agora passando aqui Gente, a massa Corrida Ó, a gente tá usando também Da Verbrais Aí ó, a gente já passou aqui Ó, vocês já percebem De cara a diferença Que não tá com massa corrida E o que tá com massa corrida Fica bem lisinho O Lucas tá usando essa Desempenadeira, né Lucas? Essa desempenadeira A gente já ensinou também A fazer usando o rodo De casa mesmo O rodo normal Sabe gente? Tem aí no canal já O passo a passo De como em massa A parede, viu? Então eu nem vou focar muito nisso Mas eu quero só mostrar pra vocês As etapas Que a gente tá fazendo Pra deixar nossas paredes aí Perfeitas Eu fui ter muita paciência Em emaçar todas essas paredes aí A gente emaçou e depois A gente esperou secar Pra fazer o lixamento E depois de lixar A gente aplicou A segunda demão de massa corrida E nessas paredes A gente teve que repetir O mesmo processo Após as partes que estavam fofas Passar o selador E depois emaçar Finalmente A gente chegou a hora De colocar a cor A tinta que a gente vai usar Nessa parede aqui da frente É a cor camulsa Da Verpray É uma tinta que Ela não é pra área É pra área interna E como essa parte Não vai molhar A gente vai usar ela Do outro lado A gente vai usar Uma tinta aqui Misturando com água Explica por que Tu tá falando mesmo Eu tô falando assim Gente Porque eu tô gripada Finalmente A parte que eu mais amo Que é a parte de pintar Melhor parte Né gente E assim Quando eu comecei a passar Essa cor Fiquei com medo Mas depois que secou Ficou linda Nessa parede A gente começou A pintar sem emaçar Mas aí não ficou legal A gente foi e emaçou Nessa parede Aqui gente Como ela é externa Né É molha A gente vai passar A massa acrílica Porque a princípio A gente pensou Em passar só a tinta acrílica Mas a qualidade Não tava ficando Muito boa Né O acabamento Então a gente resolveu Passar aqui A massa acrílica A louca já tá passando Aí agora sim Gente Olha como a parede Fica muito mais Bonita e amassada Aí a gente teve que Passar a massa Corrida acrílica Tá gente Porque a parte Onde molha E aí depois passamos A tinta acrílica Depois retirei Todas essas entulhos Aí desse piso Que é a parte Onde a gente vai Trabalhar agora Macei também Essa parede Aí de fora Lavamos bem o nosso piso Pra poder tirar Todo o lodo Já lavamos bem Aqui o nosso chão Pra tirar O lodo Que já tava nele Aí secou E agora a gente vai Passar Esse selador Acrílico Aqui A tinta que a gente Vai pintar No chão É essa Da Verbrais Cimentadas e pisos Acabamento fosco Cor concreto A gente Como tá ficando A cor A gente vai Aplicar a primeira E vai esperar Secar E depois Vai passar A segunda Demão Esperamos o outro dia Minha gente Olha Choveu Algumas partes Saíram Mas mesmo assim A gente ia Passar a segunda Demão Então nunca Já tá aqui Aplicando A segunda Demão Aqui no nosso piso Reta final Convocamos meus irmãos Pra ajudar A botar churrasqueira No lugar Depois foi só Começar A decorar Com umas plantas Fazer a limpeza Geral Pra finalmente Ter o nosso resultado Então gente Ficou assim A nova Uagem da nossa casa Aquela janela Que era ali A gente colocou Pra cá Aqui vai ser O estúdio Ainda não tá preparado Mas vocês já sabem Que vai ser aqui Essa cor É a areia Ela é uma tinta acrílica E aqui a gente colocou A tinta camussa Muito linda Gente Essa tinta Ficou perfeito Então já fica a dica Pra você Que tá querendo Colocar uma cor Não sabe Que colocar Na fachada Essa tinta É perfeita Aqui vai ter aí Do projeto Do jato em vertical E os móveis Ainda vão vir aqui Pra essa parede Já tem o passo a passo Também dessa parede De tijolinho Que é maravilhosa E aí já tem o passo a passo E o que mais E aqui No nosso chuveirão Porque a gente ainda Não tem piscina Ficou assim Na verdade Esse chuveiro A gente já tá Com um tempão Que a gente fez Mas justamente Pensando nesse processo E futuramente Quem sabe Uma piscina Aqui Outro projeto Que é só temporário Gente É esse chão Aqui A gente pintou Com a tinta Pra pisos e acimentados Na cor concreto E na verdade Nem era essa a roup Que a gente queria Mas a gente até Achou um pouquinho legal E aí Depois a gente vai fazer Um piso amadeirado Futuramente Se Deus quiser Vem uma piscina Mas são novos projetos Então se você não quiser Perder nada Já se inscreve Aí no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou aproveitar E já mostrar pra vocês Aqui meu estúdio Olha como tá ficando Agora a gente tá Trabalhando nele Então se vocês quiserem Ver como ele vai ficar Já se inscreve Aí no canal Gente Minha área tá perfeita Meu resultado Espero que vocês tenham gostado Porque a gente amou muito Tenho assistido o vídeo Até o final Como vocês viram aí Muita coisa ainda vai rolar Vai vir a parte do imóvel Jardim Vestical E também a parte do meu estúdio Então se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau